Olá a todos, neste vídeo vamos aplicar o método FabEfeito. Então para isso eu vou criar dois objetos e vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona a memória na programação orientada a objetos. Então vou criar o objeto 1 e o objeto 2 e nele o que vai diferenciar neles vai ser os atributos que eu vou fornecer a classe FabEfeito. Quando eu crio um objeto, no caso aqui do FabEfeito contendo as informações da matriz x e do vetor y, sem informar os valores de erro de um efeito, note até que o atributo do erro de um efeito e o valor de t, eles estão fixados a zero. E como nós comentamos lá na seção 4, eu não preciso informar porque eles estão fixos. E quando não é informado, vai ser no caso como está fixo a zero, eles vão ser igualados a zero. E quem conhece a rotina FabEfeito sabe que esses dois parâmetros definem o intervalo de confiança do gráfico de probabilidade. E aqui, nessa variável que vai se tornar um objeto pelo instanciamento da classe, eu vou salvar a matriz x e vetor y juntamente com os valores de erro de um efeito e valor de t. Então, eu vou escrever de acordo com as variáveis que eu estou escrevendo aqui, é de acordo com o que eu salvei na aula anterior no cálculo desses dois valores. Então, quando eu rodo essa célula aqui, eu instancio duas vezes a classe FabEfeito e assim é criado dois objetos. Esses objetos, quando eles são instanciados a partir de uma classe, é criado um endereço fixo na memória que vai armazenar os dados que eu coloquei nos atributos da classe. Então, vai existir um endereço, nesse momento foi criado um endereço específico com os dados somente da matriz x e vetor y e outro endereço contendo os dados da matriz x e vetor y juntamente com o erro de um efeito e valor de t. Isso quer dizer o que na prática? Quando eu chamo o objeto 1 e perto a tab, aqui vai carregar todos os métodos dentro da classe FabEfeito. No caso, vamos usar somente a FabEfeito. Ele vai carregar as informações que foram fornecidas no instanciamento da classe. Então, se eu rodar aqui, ele vai gerar um gráfico, ou melhor, dois gráficos, são os gráficos da rotina FabEfeito, de probabilidade e porcentagem de efeitos. Já analisando o gráfico, podemos notar que existe uma significância na variável 1, na interação variável 1 com a 2 e a variável 2. O mesmo é observado no gráfico de efeitos, onde existe uma significância também para a variável 1, a variável 2 e a interação 1 com a 2. Agora, quando eu chamo o objeto 2, ele vai carregar todos os métodos da classe FabEfeito, lembrando que métodos são as funções pertencentes a uma classe. E como nós informamos no objeto 2, a informação do erro de efeito e valor de t, ele vai criar... Gerou um erro aqui, porque chamamos a função errada, chamamos a método erro-efeito, no caso é FabEfeito. Aqui está os resultados, agora inserindo o valor de erro de um efeito e o valor de t, ele vai construir esse intervalo de confiança, que nos ajuda a avaliar as variáveis insignificantes, que no caso, realmente, a variável 1, a 2 e a interação 1 com o 2 são significantes. E agora, na próxima aula, vamos recalcular esses valores, porque no momento que retirar essas 4 colunas de 7, vai gerar réplicas, e nela vamos calcular as médias, e aí sim, vamos importar para o Python esses valores e recalcular o FabEfeito. Então, te vejo na próxima aula.